A Tua forte voz Fiz o caos virar jardim A Tua doce voz Fez o morto ressurgir Faz rolar a mesma voz em mim Enche-me Enche-me, Senhor de Tua voz Enche-me Enche-me, Senhor de Tua voz Num verso então expresso O meu amor ao Criador Num gesto então confesso Que Cristo é o meu Salvador Em cada passo novo Vou cantar Enche-me Enche-me, Senhor de Tua voz 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 Em cada passo que eu andar Firmado eu estarei E quando tudo aqui passar No Céu Senhor No Céu Senhor verei Meu amor ao Criador Meu amor ao Criador Enche-me Enche-me, Senhor de Tua voz 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 Em cada passo que eu andar E onde eu estarei, enquanto tudo aqui passar, meu céu se obedei.